Há um fado Há um fado Há um fado Traga um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é sim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim Traga um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é sim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim